Amanhã desta segunda-feira foi especial para as mães dos assistidos pela ADVIRC Associação dos Deficientes Visuais da região dos Cocais, em Caxias Mesa caprichada e com direito a presentes para essas mães que aprendem a encarar desafios desde cedo Ao descobrirem a deficiência visual de seus filhos E eles, é claro, estavam ali do lado, aproveitando tudo também O café da manhã é uma homenagem das mães da associação, todas as mães que fazem parte da associação Também as pessoas que são professores, que estão aqui hoje, também alunos Nós temos uma turma de alunos aqui hoje pela manhã, que são mães e também elas estão sendo homenageadas A associação atende em média 10 deficientes visuais, entre crianças e jovens O curso em braile é um dos serviços oferecidos pela instituição Sem Fins Lucrativos A Carla atua como professora voluntária há 8 anos É 8 anos, a gente fala assim, 8 anos, mas gente, é tanta luta nesses 8 anos Que a gente ainda acha que está engatinhando a associação Que agora que está mesmo funcionando, que o povo atrás e aparecendo aí cegos Então tem que ter um lugar mesmo para que eles possam se sentir acolhidos E também, como é que se diz, capacitar eles também para isso A Neuda é mãe do João Lucas, de 14 anos, deficiente visual Ela e ele gostaram da homenagem feita pela associação Que é uma homenagem, acho que merecida, né, que nós mães batalhamos tanto pelos nossos filhos Merecemos uma descontração, um dia de lazer, né, um café da manhã Ela merece uma homenagem linda, né, uma homenagem aqui bonita, o café da mãe E as mães merecem, e a gente está muito feliz aqui A sede da AD Virque funciona na rua Rio Branco, número 55, no centro da cidade As famílias que desejam ser atendidas pelo órgão Devem entrar em contato pelo número 99 981 79 5757